Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Ana Maria e gosto de me apresentar como a filha amada de Deus. Sou casada com o Eglisson, mais conhecido como Otávio. Alguns vão descobrir agora que não é Otávio, é o Eglisson, né? Esse ano fazemos 20 anos de casado. Nós temos três filhos, o Vitor, de 17, vai fazer 17 agora, em abril. A gente já até deixou ele com 17. O Davi, que veio conosco, o Vitor não veio, mas o Davi veio, ele tem 12 anos, e a Bela, nossa princesinha de um aninho. A Bela nasceu ano passado, eu estive no Sobrenatural, e aqui eu vivi o Sobrenatural. Quando eu retorno, a Bela nasce de 24 semanas. Eu passei um tempo muito... Ah lá, está ali a foto da nossa família. Foi um tempo muito desafiador. E quando o convite da Kátima chegou, foi muito especial, Kátima. Agora eu posso contar ao vivo. Porque a palavra que o Senhor me deu para o ano de 2023 foi casulo. Todos os anos eu peço uma palavra, daquilo que ele tem para o meu ano. E 2023 foi o ano do casulo. Foi o ano em que eu precisei vir para dentro, não só do meu lar, mas para dentro de mim mesma. Precisei ficar numa caverna. Foram quatro meses com a minha filha no hospital, mas quatro meses em casa, sem poder sair só para médicos, por conta da imunidade dela. No dia 19 de novembro, foi quando ela recebeu... Um pouquinho antes ela recebeu a alta médica social, vamos dizer assim. No dia 19 de novembro, nós fomos para a igreja, nós consagramos a Bela, e ali o Senhor começou a ministrar o meu coração, que o casulo estava encerrando. E não deu, acho que duas semanas, a Kátia me entrou em contato. Ana, queremos fazer a primeira escola de paz com vocês. E é muito especial isso, porque a pastora Heloísa me acompanhou muitos anos. Nós morávamos em Maringá, éramos da Alcance Maringá. E um princípio muito bonito que eu aprendi é que a gente precisa primeiro semear na nossa casa. A gente precisa que as nossas raízes estejam estabelecidas. E, quando eu recebi o convite daqui, aqui também é a minha casa. Então, realmente, é hora de frutificar, é hora de voltar, que a palavra desse ano é um pouquinho diferente. Mas, muito obrigada. Você foi um instrumento de Deus para me lembrar do meu chamado e que eu tinha que voltar. Amém? Mas vamos para o nosso tema de hoje. Combinado? Comunicação sem ruídos. Pode passar para mim. Eu queria que vocês me dissessem. O que é comunicação, então? Quem consegue definir para mim a palavra comunicação? Olha só. Da hora que a gente chegou aqui, a gente está se comunicando. Mas, na hora de definir... Comunicar a ação. Muito bom. O que mais? Discutir uma ideia. O que mais? Diálogo. Comunicar algo. Transmitir uma informação. Se fazer entender. Se fazer entender. Muito bom. Tudo isso tem a ver com comunicação. Quando nós vamos para a raiz da palavra, comunicação vem de comunicare. E comunicare significa tornar comum. Partilhar. Olha só. Então, comunicação é tornar comum. E aí, eu adoro quando alguém cede o exemplo. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Eu vou usar o resto da noite. Brincadeira. Eu tenho alguns exemplos também. Mas, olha só. Ele falou exatamente o que ela fez. Dois círculos, não. Duas linhas nas verticais. Preenche com linhas onduladas. Na mente dele, preencheira isso aqui. Na mente dela, preencheira de um lado para o outro. Não tornou comum. Por isso que, quando a gente pensa, passa. Quando a gente vai entender o que é comunicação, eu quero que você olhe para esse slide aqui. E o próximo, por favor. Para que haja uma comunicação, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que comunicação é um processo onde uma pessoa transmite uma mensagem para a outra. Para que a comunicação aconteça, isso a gente aprende nas aulas de português da escola. Lembra? A gente tem que ter o emissor, o receptor e a mensagem. A mensagem que é passada, ela vai ter um meio para ser passada. Nesse momento, eu estou dando uma mensagem oral para vocês. O meio que eu estou utilizando é a minha voz para dar uma mensagem para vocês. Quem me assiste na internet está vendo um meio que é um vídeo. É um outro tipo de mensagem que eu passo. se alguém tem o meu livro, lê o meu livro, é uma outra mensagem que eu estou passando. É um outro canal que eu estou usando, que é a escrita. E a mensagem que eu passo é sempre a mesma. Educação de filhos. Então, se a gente entende que comunicação é o processo em que uma pessoa transmite uma mensagem para outra ou para outras, fica muito claro a gente entender que todos os dias nós estamos transmitindo algo para alguém. E quando a gente entende ainda que a mensagem ela é transmitida por diferentes canais, por diferentes meios, existe a mensagem não verbal. Se eu começar a ficar assim agora. Eu não falei nada. Mas já tem gente que falou está estressada. Tem gente que falou está preocupada. Eu estou passando uma mensagem não verbal. também é um canal. Só que sabe qual é a grande questão e é por isso que nós estamos nessa noite? A gente sabe que a mensagem precisa ser comunicada para os nossos filhos. Nós sabemos, enquanto pai, enquanto mãe, que é nosso dever instruí-los no caminho, educá-los na palavra. A gente sabe tudo que a gente tem que fazer. Mas, muitas vezes, essa mensagem não chega no receptor. ou essa mensagem chega igualzinho, chegou aqui na dinâmica que nós fizemos. Mas eu falei duas retas verticais. Eu falei uma de cada lado. Eu falei. Eu falei que era para preencher com linhas onduladas. Por que você não fez do jeito que eu falei? porque o receptor não recebeu a mensagem pura, sem ruídos. Quem já brincou de telefone sem fio? Quando o grupo é menor, eu até brinco. Hoje eu não vou brincar, não. Mas ia ser engraçado, hein? Eu tenho certeza que se eu falasse algo aqui até chegar lá no último, meu Jesus, o que ia sair aqui? E no nosso dia a dia, muitas vezes, é isso que está acontecendo. Nós estamos falando da árvore e o nosso receptor está entendendo que é o mar. Eu estou dando as instruções para desenhar a árvore, mas ele desenha o mar. O que uma coisa tem a ver com a outra? Para mim, que sou o mensageiro, o emissor, não tem nada a ver. Mas, para quem recebeu, tem tudo. Por quê? Nós precisamos entender que tanto o emissor quanto o receptor, ele tem um repertório próprio. O meu repertório não vai me permitir compreender, talvez, a fala de alguém. até mesmo quando ele falou é um risco na vertical. Uma criança, às vezes, não sabe o que é vertical. Às vezes, ela ainda está confundindo horizontal e vertical. Será que todo mundo aqui lembra o que é vertical e horizontal? Eu sempre preciso lembrar do H, horizontal. Sempre lembro. Então, se o H é horizontal, o outro é vertical. Então, assim, pode passar. Como a gente não tem essa clareza, é por isso que, muitas vezes, os ruídos acontecem. E, quando a gente chega na geração em que nós estamos, que nós temos muitos canais de comunicação, nós temos o WhatsApp, gente, que dá para mandar mensagem para filho, nós temos redes sociais, nós temos inúmeros canais, os ruídos, eles podem acontecer. E sabe o que é mais interessante? É que o ruído, ele vai trazer prejuízos sempre. Não tem como uma mensagem ser passada se o receptor receber ruídos no meio da mensagem, a frustração, ela vai vir. por mais que você dê o risada no fundo, no fundo, você queria ter acertado o desenho. Você que falou, então, meu Deus, eu dei tantos detalhes, como assim? Essa pessoa não conseguiu desenhar, como assim? É sério mesmo? Como? E qual é a grande questão? É que os ruídos, eles trazem prejuízos tão fortes para a mensagem que, muitas vezes, se a gente não começar a lapidar, a limpar esses ruídos, a gente começa a encher de pedras no caminho entre nós e os nossos filhos. Entre nós e o nosso cônjuge. Entre nós e o nosso chefe. entre nós e com quem a gente se comunica. E você já reparou que com quem você mais convive, mais ruído vai ter? Por quê? Porque vocês se comunicam mais. Como vocês se comunicam mais, a chance de ter ruído são maiores. e aí chega um ponto que quantos adolescentes eu atendo, atendia, né? Agora eu estou no meu momento maternidade, mas quantos adolescentes eu atendia que diziam para mim, nem adianta falar para o meu pai, ele não me escuta. Ah, minha mãe nunca me ouve. E aí o emissor começa a ser o culpado, sendo que ele deu toda a orientação. Olha, é risco vertical. Linha ondulada para preencher. Eu falei certinho. Agora sou eu que não escuto? Os ruídos podem passar. Eles causam diferentes, diferentes prejuízos. Eles trazem insegurança, eles trazem em abandono, em alguns raiva, ira, humilhação, engano. E quando nós estamos aqui falando especificamente para pais e filhos, quando essa comunicação começa a ter ruídos constantemente no nosso lar, quando nosso filho visualiza mãe e pai toda vez em ruídos, quando nós estamos em ruídos com os filhos, quando isso começa, a gente começa a gerar isso. e as pedras no caminho elas precisam ser vencidas, elas precisam ser superadas, mas quando elas não são superadas elas se tornam um muro que impede que a mensagem chegue até o receptor. E eu sabia que vocês iam ficar muito sérios agora, por isso eu trouxe um exemplo da minha casa para que vocês entendam como que os ruídos chegam, como que um ruído pode acontecer. Faz uns três anos isso, eu ia receber em casa um casal de indianos com a família. O homem indiano, os filhos nasceram na Índia, a mulher brasileira, eu conheci a mulher, ela foi para a missão, conheceu o marido, casaram e veio para o Brasil, quero visitar a Ana. E gente, depois que eu mudei para São Paulo, todo mundo desce em São Paulo, então todo mundo faz uma visitinha lá, como minha casa ficou movimentada. E eu ia recebê-los para o almoço. Pensei, vou fazer estrogonofe, criança gosta, vou fazer estrogonofe, arroz, salada, estou fazendo estrogonofe, gente, de repente eu lembrei, hum, Índia, será que eles comem frango? Fiz estrogonofe de frango. Será que tem algum problema? Ai, meu Deus, fiquei preocupada com essa história. Na hora eu falei assim, Vitor, meu filho na época estava com 14 anos, Vitor, filho, vai no mercado para a mamãe, você pode no mercado comprar batata para mim? Porque, meu Deus, na minha cabeça eu pensei assim, vou fazer um purê, não é possível que batata eles não comam. Se eles não comerem o estrogonofe, vai ter um purezinho, já tem a salada, já tem o arroz, perfeito, purê, né? E eu lembro exatamente que eu dei a orientação, escrevi no WhatsApp para o meu filho, filho, compra para a mamãe seis batatas grandes. Se elas estiverem muito pequenas, você pode trazer de oito a dez. Então, passa para mim. Qual era a minha expectativa? Que o meu filho trouxesse seis batatas? Está ali. Há algum problema nisso? E eu ainda falei, né? Olha a minha orientação. Olha a orientação. Filho, se for pequena, você pode trazer de oito a dez. Eis que meu filho chega, eu dei cinquenta reais para ele, eis que meu filho chega e fala, mãe, tinha pequena e grande, eu resolvi trazer três pequenas. Eu ia trazer três grandes, mas o dinheiro não deu. Como assim? Aí eu só trouxe duas grandes. Como assim o dinheiro não deu, Vitor? Quando eu olho, mostra o que ele comprou. Por que você comprou batata palha? Ué, não vai ter estrogonofe? Estrogonofe eu como com batata palha. Pensa. Não deu nem tempo de eu brigar com ele que a visita chegou. Graças a Deus eles comiam estrogonofe. Não teve purê. Eu fiquei quase um mês comendo batata palha. E depois, isso me fez refletir muito. Porque, veja bem, veja bem, eu fui clara. Eu usei um canal, porque diz que quando o canal ele é eficiente, quando você vai para a ciência, quando você vai lá para o português, se o canal for eficiente, a mensagem sempre vai chegar. Eu usei. Escrevi lá no WhatsApp para ele. Ele tinha um lembrete. Como assim? Ele não trouxe? Por que que teve ruído na nossa comunicação, gente? Por quê? Eu fiquei assim, eu não posso acreditar nisso? Como assim? Passa para mim que vocês vão entender. A falta de clareza do motivo trouxe ruído para a comunicação. Eu sabia que eu queria batata para fazer purê. Ele não tinha informação disso. A informação que ele tinha é é, os indianos vão chegar, será que eles comem carne? Será que eles comem frango? Vai comprar batata para mim. Eu como batata, eu como estrogonófico batata palha. Só pode ser batata palha. Ainda teve o cuidado? Tem da pequena e da grande? Vou levar três de cada. Olha que cuidadoso que ele foi, gente. E isso hoje, eu peço permissão, tá? Aprendam algo. Antes de eu trazer essa mensagem, eu peço permissão a ele. Se ele não me permitisse contar, eu não contaria. Inclusive, a foto anterior foi um post que eu fiz por... Ele falou assim, mãe, você podia fazer um post no Instagram, porque você vai ajudar muitos pais e muitos filhos. Ele falou isso. Por quê? Quando eu percebi, depois que aconteceu, eu sentei com ele. E adorei o versículo que a Kátima trouxe para nós no início. O texto de Salmo, quando ele fala que os filhos são como flecha, significa que, enquanto eles estão na nossa aljave, é nosso papel treinar essas flechas. É nosso papel afiar essas flechas. Só que sabe o que acontece? Eu podia simplesmente ter dado uma bronca nele, ter falado, não é possível que você não entendeu o que eu falei e eu não teria afiado essa flecha. Eu não teria treinado essa flecha. E foi engraçado que, quando eu coloquei esse post, o que eu mais recebi foi mulheres dizendo assim, ah, parece meu marido. E, na hora, eu pensei assim, meu Deus, olha a minha responsabilidade que o meu filho não seja esse marido. porque, depois disso, ele errou de novo. E, mais uma vez, em todas as vezes, nós fomos trabalhando a solução. Por quê? Porque a clareza do motivo faz com que os ruídos desapareçam. Se eu tivesse dito para ele assim, filho, eu preciso que você compre seis batatas para eu fazer um purê. Ele não teria comprado uma batata palha, concordam? Ou, se ele não tivesse esse repertório, ele ia falar assim, com qual batata faz purê? E, ali, a gente se comunicaria. Mas, a nossa vida hoje anda tão corrida que é muito mais fácil a gente falar para o filho o que a gente quer e o que a gente não quer. É mais rápido. Não pode subir aí. Tira isso daqui. Não mexe aí. Senta. Vai dormir agora. Porque eu estou mandando. E o filho, ele tem três necessidades básicas de resposta. Entendam isso? Uma criança necessita saber o que fazer, como fazer e por que fazer. Criança, adolescente, até nós. Eu fico imaginando vocês quando eu fiquei esperando para a palestra começar, porque eu queria que vocês tivessem um papel. Não deu vontade de falar assim, para que você quer um papel agora? Não dá para começar sem o papel? Eu não falei. Aí eu fui explicando. É uma dinâmica, ela é importante. Eu fui trazendo o motivo. Isso foi tornando leve a comunicação. Por quê? Porque eu fui tirando os ruídos. E eu sei que, entender que a falta de clareza do motivo, ela traz para nós. Ela traz os ruídos, a falta de clareza do motivo, traz os ruídos. Agora você vai me dizer assim, então, como eu mudo isso na minha casa? E eu trouxe uma ferramenta que talvez alguém, se você é do meio empresarial, talvez você já ouviu falar. Pode passar para mim. Golden Circle. Simon Sinek, ele desenvolveu essa ferramenta e ela é muito utilizada em empresas. Pode ver hoje, nós temos muitos lugares, missão, visão, valores. Por quê? É what, o quê, how, como, e where. Estava ensinando com o meu filho esses dias. E why, por quê? E essa ferramenta, ela tem tudo a ver... Pode voltar, não, eu vou na primeira ainda. Calma, calma. Essa ferramenta, ela tem tudo a ver com a comunicação. E eu quero que, se você está escrevendo, se você é do meu time, desenhe esse círculo agora. Desenhe a ele e, olha só, ele é um alvo, vocês perceberam, já que já passou, mas não precisa passar, não. Deixa assim. Nosso alvo é chegar... Nosso objetivo é chegar no alvo. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala para o nosso filho o que ele precisa fazer, nós estamos sendo superficiais na comunicação. E convenhamos, somos especialistas em falar o que eles têm que fazer. concordo? Ana, então, eu não tenho o que falar? Tem, você tem que falar. Você tem que orientar os seus filhos. Você é autoridade sobre a vida deles. Você precisa dizer o que é para fazer, o que não é para fazer, mas você não pode parar aí. Você precisa, aí sim pode passar, você precisa explicar o como fazer. Quando o meu filho teve esse erro e tal, ele se frustrou, porque ruído na comunicação traz frustração. Grava isso. podemos ter rido, foi muito engraçado, mas um ruído na comunicação traz frustração. Sim. Porque ele sentiu que ele não era capaz. Poxa, eu não consigo comprar uma batata. Filho, você consegue. Eu falo muito isso, você é um homem em treinamento nesse lar. E a mamãe vai te treinar para isso. Quer ir lá comprar de novo? Quero. E aí, o erro não foi tão grave. Eu pedi para ele comprar mandioca, ele voltou com mandioquinha. A salsa. Mas, aí quando ele chegou, todo feliz, olha, eu li, está escrito, só que ela é pequena. Repertório. E aí, eu comecei, como que a gente pode mudar isso? Mãe, você pode mandar foto para mim? Olha o como. Então, tá, essa é a mandioquinha, essa é a mandioca. E olha, olha algo interessante. Eu colho alguns frutos mais azedos hoje na adolescência do meu filho porque quando ele era pequeno eu não levava ele no mercado e mostrava ó, mandioca, ó, mandioquinha, ó, nananã, nananã. Repertório. Eu não tenho esses problemas com o meu do meio. Por quê? Porque ele já tem um repertório diferenciado. Mas, voltando, ele foi, ele resolveu o problema, enfim, a gente precisa mostrar o como, porque o como, ele mostra para nós como algo precisa ser feito. E sabe por que que é importante a gente, quanto pais, dizer como a gente quer que seja feito? Porque os nossos filhos, eles desejam nos agradar o tempo todo. Para a criança, quanto menor a criança, mais essa necessidade de se sentir amada. E a criança atrela o amor do pai à bronca que ela recebe. E eu não estou dizendo que não é para você dar bronca no filho para ele não se sentir amado. Não, é isso. No entanto, essa criança começa a falar assim, está tudo errado, eu só faço errado. Não, não está certo, não está certo. Ixi, eu faço tudo errado. Agora, quando você começa a mostrar o como, você define para a criança onde ela precisa estar, o que ela precisa fazer e como. Eu quero água. O que eu quero? Eu quero água. Eu quero uma água temperatura ambiente. eu quero... Deixa eu ver. Perfeita. Água em temperatura ambiente. É como eu quero. E veio certinho. Isso que eu nem tinha pedido. Certinho. E, então, eu chego no porquê. Por que eu quero uma água em temperatura ambiente? Porque eu estou falando muito. Se eu começar a tomar água gelada agora, vai secar a minha garganta. Eu vou começar. E eu não vou entregar mensagem. Agora, se eu só falo, me dá um copo d'água. Eu não preparei. Então, pode passar. Esse círculo mostra para nós onde a gente precisa chegar. Esse círculo mostra para nós o alvo que a gente precisa atingir. E olha uma explicação bem interessante. No inglês, é tudo why, né? O porquê é why. Mas, no português, esse porquê é junto e com acento. Porque é o porquê. Não é um porquê de pergunta. Não é um porquê de uma simples resposta. É o porquê. O porquê tem acento. É junto. Porque ele descreve motivo. Olha só, a língua portuguesa tem essa diferenciação. Então, quando eu der uma mensagem para o meu filho, eu preciso que tenha o que ele precisa fazer, como fazer e o porquê ele vai fazer. Não assim, você vai fazer porque eu estou mandando. Pode até ser. Você tem autoridade sobre ele e você pode mandar no seu filho sim. Eu não estou falando sobre isso. O que eu estou querendo dizer é o porquê eu quero uma água em temperatura ambiente. O porquê eu quero batata inglesa e não batata palha. O porquê eu desejo isso e não aquilo. O porquê eu quero que você lave a louça agora e não daqui a uma hora. Quando a gente começa a definir os motivos, os ruídos vão diminuindo. Eu sei que você vai me dizer assim, é, mas já estou até vendo, se eu começar a abrir, começar a dar os porquês, ele vai falar assim, mas por que você quer isso? Por que você quer aquilo? e aos poucos. É uma questão de diálogo, é uma questão de tempo, de arestas sendo ajustadas. A comunicação, ela vai sendo organizada. E isso é muito importante porque a comunicação, ela também tem um fim. Lembra? O que eu falei no começo? Comunicar significa tornar comum. o que é tornar comum? É fazer um acordo. Quando eu me comunico, eu faço um acordo com o outro. E em Amós, 3,3 diz, andarão dois juntos sem acordo? Às vezes, a gente está fazendo acordos que não estão sendo claros e aí eles não acontecem. E os prejuízos, eles vêm. Eu quero deixar para vocês, nós estamos quase encerrando, eu quero deixar para vocês um exemplo muito forte de quando, primeiro eu trouxe um exemplo da minha casa, muito engraçado, mas e quando essa comunicação, ela atinge a alma dos nossos filhos? E quando essa comunicação, ela atinge o comportamento dos nossos filhos? Quando essa comunicação, não a comunicação, quando esses ruídos, eles são relacionados a comportamentos. Imagine se eu desse uma bronca no meu filho com a batata. Mas você não faz nada direito, não é possível que você não consegue comprar uma batata. Esse ruído podia ecoar na vida dele, adulta. E eu sei que nós trazemos repertórios que muitas vezes acabam fazendo com que a gente reproduza padrões. Foi assim? Eu mesma. Lembro uma vez, pequena, minha mãe se separou do meu pai, casou de novo, e de repente esse homem que ela casa de novo começa a bater nela. Eu tinha oito anos, exatos oito anos, eu tive uma brilhante ideia. Vou falar para minha mãe para ela escolher entre ele ou eu. Claro que ela vai escolher eu. Sou filha dela, ela me ama. Falei, mãe, você precisa escolher entre eu ou o Joãozinho. e a minha mãe, como esse homem, pensou assim, se eu falar para minha filha de oito anos que eu escolho ela, ela vai se sentir a última bolacha do pacote. Vai achar que manda em mim, então eu não posso. Cheia de boa intenção, minha mãe fala assim, é claro que eu escolho ele, porque você vai crescer, você vai casar e você vai me deixar sozinha. Agora eu preciso ter um companheiro. naquele dia eu fiz um acordo com Deus. Eu falei assim, eu vou estudar muito, muito, porque eu vou ser alguém muito bem sucedida na vida para não depender de ninguém. Criança, graças a Deus o Senhor me encontrou. Dependo de muitas pessoas, graças a Deus a vulnerabilidade é necessária. Mas até a gente entender isso, às vezes a gente cria esses ruídos. E assim como eu sofri, eu fiz também. Um dia que eu não deixei meu filho num aniversário, porque eu acreditei na professora e não no que ele tinha para me dizer. Sabe quando a gente toca no coração dos nossos filhos? Quando a gente não escuta eles, quando a gente não para para ouvir com o ouvido e com os olhos. Como assim ouvir com os olhos? Observar. Se você parar, se você conversar com o seu filho sem celular na mão, sem eletrônico ligado, olhando no olho dele, você vai conseguir saber se o que ele está dizendo é verdade ou não, se aquilo que ele precisa é necessário ou não. Sabe um outro ruído que aparece muito nas famílias? Quando a gente vai corrigir e a gente toca na identidade. Entenda algo. Eu corrijo comportamento, não identidade. O que isso quer dizer? Entrei no quarto do meu filho, está tudo bagunçado. Eu vou falar, que bagunça é essa? Você não percebe quanto você é bagunceiro, quanto isso? Eu quero... Você é. Se eu começar falando você é, eu estou tocando em identidade. Eu tenho que trocar o você é por isso não combina com você. Eu posso até dizer, você é muito organizado, mas ele bagunçou tudo. Você é muito responsável. E por você ser responsável, eu sei que essa bagunça não combina com você. Como nós podemos resolver isso? Como? Por quê? Olha o motivo. A mamãe gostaria de um quarto sem roupa no chão. A mamãe gostaria de um quarto sem a cama desarrumada. Eu sou uma mãe que gosta de detalhes. Gente, a cama tem que ser lisinha. Eu não gosto de cama enrugada. E quantas vezes meus filhos arrumavam a cama e eu falavam, não, está uma bagunça. Por quê? Porque não estava o lençol esticadinho. Quer ver o meu filho que dorme em cima? Já não tem coxa para jogar. Então o lençol tem que estar bem puxadinho. Mas se eu ficar falando, está feio, que horror. O que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo nele. Eu nunca arrumo uma cama direito. Eu não sei fazer. Eu não faço direito. E passa para mim. Para encerrar, eu escolhi um versículo que fala muito ao meu coração. E eu queria trazer essa mensagem hoje para vocês. Em Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha que fantástico isso. Nós temos um poder nas nossas mãos. Que se chama língua. Comunicação. Eu posso trazer vida ou eu posso trazer morte para o meu filho? Eu posso trazer bênção ou eu posso trazer maldição para a vida do meu filho? E olha o que o texto termina dizendo. Que quem utiliza ela bem, ou seja, quem utiliza ela corretamente, de modo assertivo, o que acontece? Ele vai comer do seu fruto. E eu que sempre gostei desse assunto, eu pude viver algo muito precioso no ano passado. Como eu contei para vocês, a minha filha nasceu prematura de 24 semanas. Nós passamos 126 dias no hospital. E, apesar de eu já ter tido... Meu filho mais velho também foi prematuro, de 31 semanas, mas com ela foi muito diferente. Você imagina. Ela tinha cinco meses e meio de gestação. Ela pesava 690 gramas, 27 centímetros. Eu vi ela sendo formada ali naquela incubadora. E, quando eu ia para visitá-la, eu podia estar ali, e, enfim, era uma UTI humanizada. Muitas vezes, eu não podia nem pegar nela. Eu não podia nem tocar nela. A única coisa que eu tinha era a minha voz. Eram as minhas palavras. E todos os dias, eu chegava ali, eu abria a incubadora, eu colocava a minha voz e dizia assim, Bom dia, princesa. Mamãe chegou. Você é amada. Você é protegida. Você não está sozinha. Papai e mamãe estão aqui. Eu declaro vida sobre você. E eu declarava a palavra. Eu oro a palavra de Deus que está em 3 João 1, 2, que diz que você tenha boa saúde, que tudo te vá bem, assim como vai bem a sua alma. Eu oro o Salmo 90. E eu ia declarando. Eu lembro que a gente começou a intensificar isso. Logo na primeira semana, ela não tinha nem uma semana de vida, quando ela estava exatamente com seis dias. Eu lembro que nós chegamos para visitá-la de manhã, e a médica estava ali, em volta dela. E a médica dela até brincou com a gente, falou assim, Vê se você fala umas palavras aí para ela se comportar, porque hoje ela não está se comportando, não. Saturação caía muito. E ali, fizemos o que sempre fizemos, conversamos. Então, deu a hora de ir embora. Quando a gente estava saindo, a médica falou assim, Ei, o que vocês falaram tanto para ela? Olha lá. Quando a gente olhou para o painel, tantos batimentos cardíacos, quanto a saturação dela, elas estavam ótimas. E aquilo me ligou um alerta. Todo dia, quando eu chegava, eu olhava primeiro para o painel, e quando eu começava a conversar com ela, eu via os batimentos dela, acelerando, todos os dias. Se a saturação dela estava caindo, quando eu chegava e começava a falar com ela, ele parava. Eu pude viver na prática que nós, enquanto pais, quando Deus diz que ele deu um filho como herança para nós, significa que nós temos o poder de cuidar dele, nós temos a autoridade para profetizar e abençoar. Cada médico que eu passo, cada lugar que eu vou, o que eu ouço é, como assim ela não tem nada? Como assim? Como assim? E pude ouvir dos próprios médicos, enfermeiros, a fé que vocês têm, eu nunca vi. E nunca falamos de Deus lá dentro. Mas por quê? Porque nos posicionamos enquanto pais que proferem bênçãos, quanto pais que declaram vida. e se a nossa palavra teve o poder de gerar vida plena para a Bela, de gerar saúde para um bebê de 24 semanas, que mexia com os seus batimentos cardíacos, que estabilizava o seu funcionamento orgânico, você já pensou o que ele faz hoje com o seu filho de 8, 9, 10 anos, quando você fala para ele que ama ele? quando você fala que ele é abençoado? Quando você abençoa a vida dele? Então, mais do que limpar os ruídos da comunicação, hoje eu quero te convidar a entender o poder que você tem na sua mão, independente da idade do seu filho. Você tem poder de trazer vida. Você tem poder de trazer bênção para a vida dele. você tem poder instituído por Deus, você tem autoridade para isso. Então, não corrija mais a identidade, corrija comportamento. No final do dia, fale palavras de bênção para o seu filho, independente da idade dele. Sabe o que eu percebo? Que às vezes eles crescem e a gente não leva mais eles a dormir. claro, não precisa levar o filho a dormir, mas você pode ir abençoar ele. Meu filho tem 12 anos. A gente fala boa noite, agora que está com a neném, às vezes tem alguma outra coisa, enfim, ele fala, você passa no meu quarto? Sim. Por quê? Porque ele quer a bênção. Enquanto ele está na cama, ele diz que ele fica tranquilo. E claro que o de 17 que está embaixo também quer. e é isso. Então, que você possa compreender que você é o emissor da mensagem. Eles são receptores. Mais do que ensinar o motivo para eles, você precisa fazer, você precisa comunicar. Meus filhos já até decoraram. Antes de dormir, é, eu te amo do jeitinho que você é e nada nesse mundo vai mudar isso. aquele dia difícil que o filho às vezes foi mal numa prova, que às vezes você precisou fazer uma correção, que você precisou corrigir ele, que alguma coisa deu errado, porque é nosso papel exortar filho sim. Mas à noite, quando ele for deitar, eu costumo falar assim, filho, lembra, você não é os seus erros. Os seus erros não te definem. Você é um filho amado de Deus. A palavra diz que você é abençoado e vai profetizando. Quando acordar, bom dia, filho amado de Deus, bom dia, meu príncipe, bom dia, minha princesinha, bom dia, que o Senhor te abençoe. E naqueles momentos que tiver mais difícil, sabe? Naqueles momentos que acontecem comigo, de repente, para! Depois, faz o caminho de volta. Eu acho que não existe nada mais nobre para um pai do que ele reconhecer que ele errou. e voltar e dizer assim, filho, eu não agi legal com você hoje. Eu estava nervosa. Por quê? Teve aquele atraso lá no trânsito, eu achei que eu ia chegar atrasada e quando você falou comigo, eu respondi para você de uma maneira que você não merece. Você me perdoa? Simples. Você não vai deixar de ser autoridade sobre a vida dele porque você reconheceu. Ah, tudo bem, eles vão falar. Ou se for algo mais emotivo, ou se for mais... Tem todos os tipos, né? Tem uns que falam assim, é, que bom que você percebeu. Ok? Então, me dá um abraço aqui. Outros vão falar assim, claro que eu te perdoo, vai agarrar, já vai abraçar, mas é nosso papel. E lembra sempre, pode passar, que a gente acabou, lembra sempre disso. Você tem uma responsabilidade muito forte. Ruídos, eles acontecem até num desenho, nós vimos aqui hoje. Os ruídos, eles são comuns acontecerem. Mas se a gente entender que os motivos que não estão claros causam esses ruídos, se a gente começar a limpar esses motivos, a deixar mais claro esses motivos, e se a gente começar a proferir a palavra de Deus no nosso lar, nós vamos começar a ver diferença. Porque nós vamos ver os nossos filhos refletindo. É muito legal eu ver hoje o meu adolescente falando coisas para os amigos. Eu já vi ele falar assim, ô cara, você não é os seus erros. porque ele ouviu tanto isso, e aí o amigo está triste, está mal, ele vai e fala isso para o amigo. Meu filho está fazendo um movimento lindo na escola dele, começou a fazer o devocional com um amigo que não sabia da igreja. Ele falou, eles estudam na mesma escola, eles chegam mais cedo e falou assim, ah cara, traz sua Bíblia amanhã, eu vou te ensinar a fazer devocional. Começaram em dois, já estão em 27. Por quê? Porque é comum, é natural. Então que a gente possa hoje sair daqui não com uma palavra de peso, mas com uma palavra de luz. Eu sempre digo, quem acusa é o inimigo. Então se você sair daqui se sentindo culpado por algo, você fala, não é de Deus isso, esse sentimento eu repreendo. Por quê? Porque Deus instrui em amor. Então a palavra de hoje ela trouxe luz para alguns quartinhos que estavam apagadinhos lá no nosso cômodo interno que a gente possa nesse momento em reverência a Deus colocar a nossa família, colocar os nossos filhos, colocar a nossa comunicação e pedir para ele exatamente o que disse o versículo. Que a gente aprenda a usar bem a nossa palavra para a gente poder comer os frutos que a comunicação traz para nós. Eu posso orar? Eu queria que você se colocasse em pé e colocasse para Deus. Qual o motivo? Olha aí o motivo, né? Qual é o motivo que você quer entregar para Deus hoje? Qual o ruído tem aparecido na comunicação entre você e seus filhos? Quais são as pedras que estão se levantando para fazer, às vezes, seu filho se sentir rejeitado, excluído, abandonado? Quais são as pedras? Qualquer coisa, pergunte para eles, converse. Se eles têm mais de oito anos, converse com eles. Sete, oito anos, eles já estão entrando na fase lógica e eles vão conseguir. Tem alguma pedrinha? Explica. Tem algo que a mamãe está fazendo que... Converse. Mas limpe esses ruídos. Eu amo aquela passagem quando Josué atravessam o Rio Jordão e eles pedem para que eles peguem uma pedra que está no caminho e que cada família tem que construir um memorial para que cada família possa olhar para aquelas pedras como um memorial. Esse é um sinal de que pedras no caminho podem se tornar um memorial. Um memorial de vitória. um memorial que superabundou a graça de Deus. Então, que hoje a gente possa transformar esses ruídos em um memorial. Até aquele dia eu falava desse jeito. A partir de 22 de março de 2024, eu aprendi a me comunicar diferente. e não é saiu daqui num passe de mágica você vai se comunicar diferente. É um treinamento. É constante. Errei? Caminho de volta. Perdão. Você me ajuda? É, eu ando muito nervosa. Quando eu começar assim, você pode me dar um toque? O meu do meio é campeão disso. Ele põe a mão aqui no ombro. Você viu que você está ficando nervosa? Obrigada. Paizinho, muito obrigada por esse tempo tão abençoado. Obrigada, Jesus, porque a sua palavra é luz. E temos na Bíblia um manual para educar os nossos filhos. Obrigada porque o Senhor me ensinou que criança vem sim com o manual. O manual é a palavra do Senhor que é luz para os nossos caminhos que nos ajuda a instruir, a orientar, a abençoar, a trazer palavras de bênçãos, a realmente levar os nossos filhos para o alvo, a levá-los a cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Por isso, nesse momento, nós queremos colocar algumas pedras que se colocaram no meio do caminho da nossa comunicação familiar. Oh, Senhor, que essas pedras possam se transformar em um memorial. Que esses ruídos sejam limpos agora. Que se amanhã, daqui uma semana, se em algum momento algum ruído quiser aparecer na comunicação, o Senhor possa trazer. E que, em nome de Jesus, cada família que veio aqui hoje, nesse dia, possa sair transformada. Porque é o Senhor quem faz as mudanças. Que nós possamos aprender a buscar no Senhor. E eu quero declarar hoje, vida, que cada família aqui representada vai passar a usar tão bem essa língua que vai poder, desde já, comer desse fruto, conforme a sua palavra nos orientou. Por isso, eu agradeço, Senhor, e peço bênção sobre cada um aqui. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. amém. Amém.